A CIDADE NO BRASIL 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 PREFiro nadar da lama que ter fandoz das vossas leis Sou livre de espírito com mente aberta para a vida Sigo no meu eu do meu íntimo na minha rota não há saída caminho que as minhas pernas indireçam à missão contornando as rasteiras cabeça a liberdade do chão agarrada uma paixão que dá força à continuidade do meu trajeto sigo então espalhando rap pela cidade isto é puro sente irmão sinto a força que não para sigo em frente e não vou parar por nada guerreiro do meu eu sou eu que nele mando sinto a voz do Zé Pefim decora o que ele vai narrando sinto na linha do meu caminho que sigo sozinho no dia a dia vou descando traçando o meu destino eu tenho uma missão de não vou parar 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 Não vou parar Conexão Portugal-Brasil Conexão Voste e Família em ML Roste Juntos na batida Sempre, sempre Juntos na batida